William Gamitia, o moral de Andaraí, Bahia Paulo Henrique A voz que emociona Te liguei pra falar de ontem à noite, morena Eu saí de casa pro trânsito, cê tava no esquema esperando Eu vou tá com banqueiros na mesa, bonita, toda maquiada, beleza Beijo de chocolate, hoje que laço com aquela calcinha de hand Te peço desculpa, mas sempre me cobra mais Se que não é desculpa, mais uma vez cê tava lá pra mim e não tava pra você Ontem à noite mesmo vacilei, mas deixa eu te pedir em casamento Te levar comigo pro Caribe, em cima de um tapete, vai jantar com a festa Pra mim o tempo já passou faz tempo Pra você ficar talvez não pode ser te meto Talvez tenha que te...